Fala pessoal, tudo bem com vocês? O Mick Schumacher não vai correr o grande prêmio da Arábia Saudita. Durante o Q2 da classificação, o Mick sofreu um forte acidente na curva 12 e foi direto para o centro médico do circuito onde não foram constatadas lesões. Mesmo assim, ele foi encaminhado a um hospital para passar por exames mais detalhados por conta do forte impacto. A Haas comunicou que amanhã correrá apenas com o Magnussen, desejando a mais breve recuperação para o Schumacher. Em suas redes sociais, o Mick tranquilizou a todos com a seguinte mensagem. Olá a todos, eu só queria dizer que estou bem. Obrigado pelas mensagens gentis. O carro estava ótimo, Haas. Voltaremos mais fortes. Caso corresse, Schumacher provavelmente largaria dos boxes por conta dos grandes reparos que teriam que ser feitos no carro. Ficou preocupado com a forte batida do Schumachinho? Eu vou ficando por aqui, um forte abraço para você e até o próximo vídeo.